Um Jantar para Idiotas é a versão americana para o filme O Jantar dos Malas, de 98. O longa, bem mais exagerado que o europeu, parte de uma premissa pra ó de bizarra. Na pele de Idiotas Amor está um dos comediantes mais requisitados da atualidade, o americano Steve Carell, com quem nossa equipe teve o prazer de conversar. J. Roach, o diretor, é veterano de comédias e explicou pra gente o segredo por trás de uma boa risada. Se você acredita que a melhor dieta é o bom humor, não deixe de conferir um jantar para idiotas.